Eu quero dar a minha mão para ele cheirar Dá a mão para ele cheirar mesmo doidinho Ele vai comer a sua mão Olha o tanto, tem um monte Vânia não Vânia Ele está lindo, não sou eu Ele gostou de mim É o seu cheiro Quer montar nele? Monta nele Não está se empronto Monta nele É o seu que a outro É o seu que a outra É o seu que ao fim E aí É o seu que ao fim